o programa é tudo na TV com Marcelo Fuleiragem no ar o programa tem de tudo na TV feito especialmente para você comigo Marcelo Fuleiragem e no programa de hoje vamos ter o arraiá do grupo de idosos Alegria não tem idade também vamos ter o arraiá da Tia Thelma ambos no conjunto Brasil Novo Zona Norte aqui de Natal capital do Rio Grande do Norte tivemos também lá na Vila de Ponta Negra mostrando as rindeiras da Vila de Ponta Negra uma matéria sensacional feita especialmente para você também tivemos lá no espaço cultural Rui Pereira no arraiá da Sinacef e vocês não percam que o programa de hoje está fantástico menino eu não acredito que você vai perder não agora fica aí no sábado aí que nós vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já viu é só o tempo de tomar uma aguinha no ar meu diretor esse é um dos clubes que o Cindy Limp RN oferece aos seus associados nosso clube é equipado com piscina restaurante campo de futebol e uma ampla área de lazer e o melhor de tudo isso é que todos os no domingos os associados podem desfrutados podem desfrutar dessa estrutura gratuitamente basta apresentar seu contra-cheque e documentos de identidade nosso clube fica localizado na zona norte de natal em frente à estação velha de nova natal o Cindy Limp RN utiliza corretamente o dinheiro das mensalidades para manter o clube garantindo assim que os nossos associados aproveitem o melhor sem custos adicionais traga sua família e aproveite um dia de lazer completo nosso clube está aberto todos os domingos das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde e no primeiro domingo de cada mês uma banda ao vivo para animar o seu dia Cindy Limp RN um sindicato que trabalha em joga limpo Roberto calçados calçando sua família com calçados femininos as melhores marcas e modelos do mercado lindas bolsas calçados infantis femininos e masculinos materiais esportivos calçados masculinos com as melhores marcas na avenida doutor João Medeiros filho 2290 potengia ao lado do shopping estação zona norte de natal no bairro do Alecrim a livraria independência com mais de 40 anos de tradição no mercado potiguar especializada em materiais escolares artigos de papelaria em geral e materiais para escritório temos os mais diferenciados preços do mercado com desconto de 20% à vista e parcelando suas compras em 12 vezes no cartão de crédito então venha conferir em nossa loja ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp Na rua Manoel Miranda no bairro do Alecrim a loja RF fogões especializada em artigos para fogões copos de liquidificador e acessórios para ventilador em geral tais como grelha para fogões espalhador de chama reguladores de gás mangueiras e o principal diferencial é o preço para atacado e varejo então não perca tempo venha para nossa loja ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp Na rua Manoel Miranda no bairro do Alecrim a loja casa do tapeceiro especializada em artigos para fabricação de estofados trabalhamos com os melhores itens do mercado tais como corino, grampos, linhas, taxas e espumas então não perca tempo venha para nossa loja conferir a maior variedade de artigos para seu estofado ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp Na rua dos Canindés Antiga Avenida 6 no bairro do Alecrim a loja LED Store iluminação com o estoque mais variado em iluminação tais como perfil de LED, luminárias de sobrepor, luminárias de embutir, fitas de LED, arandelas e as mais variadas luminárias do mercado então não perca tempo venha para nossa loja conferir nossas luminárias e artigos de iluminação em geral ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp Na Avenida Presidente Bandeira Antiga Avenida 2 no bairro do Alecrim a loja Latino Rock especializada em rock, série, animes, filmes, bijuterias, pedras, incensos e uma variedade em artesanatos nosso principal diferencial é estampa sob encomenda de sua série de filmes, animes e rock então não perca tempo venha conferir na nossa loja ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp Na Avenida Boa Sorte Zona Norte de Natal encontra-se Chaveiro JR é uma empresa especializada em cópia de chaves automotivas nacionais e importadas e seu principal diferencial é o conserto de módulos eletrônicos então você não perca tempo confira o nosso Instagram Na Avenida Presidente Bandeira Antiga Avenida 2 no bairro do Alecrim Major Cosméticos a melhor loja do segmento do mercado é natal com linha própria Major Cosméticos e as melhores marcas profissionais do mercado então não perca tempo entre no nosso Instagram e conheça a nossa loja Eu disse a vocês que era rapidinho, rapidinho feito olha com coisa de pacorinha aqui no Nordeste pacorinha como todo mundo sabe, é aquele porco novinho Agora vamos a nossa primeira matéria que é do grupo de idosos, o arraiá do grupo de idosos Alegria não tem idade No ar meu diretor Hoje viemos aqui para estigiar o arraiá do grupo de idosos Alegria não tem idade Vamos mostrar essa imagem desse pessoal da melhor idade Sorrindo, alegre, dançando, acompanhando as imagens Música Alegria não tem idade, vê tanta gente bonita e sorrindo A prova é que alegria não tem idade É falta de oportunidade, as pessoas tem que ter oportunidade Nesse momento aqui nós estamos vendo as pessoas alegres, felizes, dançando Isso é São João, isso é forró, isso é cultura nordestina Por isso que eu aposto tudo na cultura nordestina porque é muito boa, é um mês de alegria, um mês de São João Todas as pessoas querem participar E aqui é uma forma da pessoa mais idosa Mostrar que são alegres, são felizes Dançando e forrosando Música 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 Quais as atividades que você desempenha com eles dentro do grupo? Olha, a gente tem a prática de atividade física Na segunda, quarta e sexta pela manhã de 6 às 7 Onde a gente, dependendo da capacidade de cada um A gente vai desenvolvendo exercícios físicos Para melhorar a coordenação motora, cognitiva dessas pessoas Sempre é prazeroso essa galera, sempre animada desse jeito? Rapaz, é bom demais E quando você escuta de uma pessoa dizer assim Ah, professor, estou bem melhor, já não sinto mais dores Minha diabetes está controlada, minha hipertensão também Porque a maioria do grupo tem doença sistêmica Ou são hipertensos, ou diabéticos, ou os dois Quais as épocas do ano que sempre faz essa grande festa para os idosos? Os idosos, a alegria não tem idade, é uma eterna festa A gente faz São João, a gente faz Dia das Mães Nós fazemos passeios, assim, cotidianamente Que é pra tirar eles da rotina do dia a dia Então a gente leva eles pra passear de trem Agora nós fazemos o São João Em dezembro fazemos a festa deles E a data do aniversário deles, que é importante A gente está sempre em festa Nós estamos sempre comemorando Pra que eles sejam alegres E comemoram essa data tão linda Que é a idade deles, trazendo a alegria não tem idade O grupo de idosos, a alegria não tem idade Existe há 15 anos, no loteamento Brasil Novo Bairro Pajussara, Zona Norte de Natal Capital do Rio Grande do Norte Desenvolvendo várias atividades com o grupo Tais como danças, passeios, atividades culturais e religiosas A alegria está no meio de tanta gente bacana Tanta gente bonita aqui É o remédio pra ficar bom A cura de várias doenças? Com certeza, isso aqui é o remédio É a cura, é tudo Então esse grupo, por isso que ele tem o nome A alegria não tem idade Realmente, a alegria não tem idade Tem sim, a união Então eu sou muito feliz porque eu tenho os professores maravilhosos Que são Naldia e Auneide São pessoas maravilhosas A gente passeia, a gente vai pra tudo que é canto Então assim, aqui temos alegria, paz e amor E assim foi o grande arraiá do grupo de idosos A alegria não tem idade De volta aos estúdios Olha aí gente Que matéria linda, fantástica Esse grupo de idosos A alegria não tem idade Porque a alegria realmente não tem a idade Porque você veja, esse povo lindo, maravilhoso, feliz Foi um dia pra mim, pra minha equipe Muito importante estar perto dessas pessoas tão lindas As pessoas assim muito alegres Eu pelo menos saí de lá cansadíssimo Não aguentei o pique dessa galera Meu Deus do céu Eu me senti com 15 anos de idade Perto dessa galera maravilhosa Um grande beijo pra vocês Todos vocês que estão aí A nossa amiga Auneide Que é uma das fundadoras do grupo Aquele grande abraço E a minha admiração pela sua pessoa O professor Ednaldo também Que é quem ensina a galera ali a dançar A fazer aquelas coreografias Massa, bacana Gente, e uma coisa que eu tive lá Muito importante Foi que essas pessoas Quando entraram no grupo de idosos Essas pessoas elas tinham na maioria das vezes Hipertensão, diabetes alta Essas coisas, colesterol Então a convivência A harmonia deles O grupo A dança O exercício físico Várias pessoas daquela Se recuperaram De suas doenças E hoje estão aí Sorrindo Maravilhoso Dançando Então fica a dica Pra ser copiado Gente Para o Brasil Para o mundo Isso aí Então Você Que está já Acima dos seus 60 anos Ou qualquer idade Gente A alegria não tem idade Sorria Que o dia será Que a noite O mundo será Muito mais feliz Agora Vamos ao nosso Comercial E voltamos já No ar Meu diretor Cleber Chinerai Alecrim Concessionária Autorizada Onde você encontra Toda a linha Chinerai Com peças de reposição E assistência técnica Especializada Temos a moto De 150 cilindradas Mais barata Do Brasil A moto Do motoboy Com suporte De celular Estamos localizados Na Avenida Nevaldo Rocha Antiga Avenida Bernardo Vieira 1715 Alecrim Há quatro anos No mercado A autoescola Destaque Vem se destacando No segmento Com um conceito Diferenciado Temos um atendimento Personalizado Melhor equipe De profissionais E instalações Modernas e confortáveis Para melhor lhe atender Com horários Diferenciados De segunda a sábado Temos a comodidade Que você precisa Para realizar seu processo De primeira habilitação Adição Ou mudança De categoria Autoescola Destaque Mantendo a tradição Em qualidade Rapidez E preço justo Vencer Destaque 84-2020-2333 Na Mr. Castanha A natureza Se encontra com a saúde Descubra um mundo De opções saudáveis E deliciosas Desde castanhas Frescas Até snakes Saudáveis Suplementos nutritivos E alimentação Para pessoas Que possuem Algum tipo De restrição alimentar Venha nos visitar E encontre opções Deliciosas Para uma vida Mais feliz E saudável Mr. Castanha Onde a natureza E a saúde Se encontram Fale com o nosso Delivre E nos siga Nas redes sociais Na rua Amaro Barreto No bairro do Alecrim Labiótica Com mais de 20 anos De tradição No mercado Trabalhamos Com as melhores Marcas de armações Do mercado E todos os tipos De lentes digitais Inclusive o filtro azul Que é as lentes Que bloqueiam Totalmente As luzes Dos celulares Faróis do carro E somos excelência Em graus altos Na avenida Presidente Quaresma Antiga Avenida 1 No bairro do Alecrim Em Natal A loja Severino Artesanato Com maior estoque E variedades De artesanatos Em barro Cipó E madeira Também trabalhamos Com fumo de rolo E velas De sétimo dia Então não perca tempo Venha conhecer A loja Com maior estoque De artesanatos Do Rio Grande Do Norte Ou entre em contato Pelo nosso Instagram Ou WhatsApp Na avenida Pompeia Zona Norte De Natal Encontra-se A toque final Pronta entrega Trabalhamos Com várias categorias Desde do infantil Até o adulto Na sessão infantil Desde o bebezinho Até o juvenil E na sessão adulta Do masculino Até o extra G E na sessão feminina Temos do PP Até o extra G E o principal diferencial Da nossa loja É que para abrir o cadastro Com apenas 3 peças Então não perca tempo Entre em contato Pelo Instagram Ou com o nosso Zap Na rua dos Camindés Antiga Avenida 6 No bairro do Alecrim A loja Gaiolas Potiguar Tudo para seu pet Cães Gatos Mini coelho Hamster Porquinho da Índia E também tem a parte De aves Calopsitas Roselas E outras E o principal diferencial Da nossa loja É a fabricação De gaiolas E viveiros Sobre encomenda Então não perca tempo Entre em contato Com o nosso Instagram Ou WhatsApp Na Avenida Presidente Quaresma Antiga Avenida 1 No bairro do Alecrim Casa renovada Tudo em cama Mesa Banho Head E muito mais Com preços diferenciados No mercado direto De fábrica Sempre com as melhores Marcas existentes No Brasil Então não perca tempo Entre em contato Com o nosso Instagram Ou WhatsApp Na rua Amaro Barreto No bairro do Alecrim Estofaria belos Tudo em estofados Baús Cabeceiras E poltronas Fabricação E reforma própria Com espuma D33 E um acabamento De excelência É a nossa marca Principal E a entrega Mais rápida Da cidade Então entre em contato Com o nosso Instagram Ou WhatsApp Na Avenida Presidente Quaresma Antiga Avenida 1 No bairro do Alecrim Encantar-te Artigos de cama Mesa E banho Mimos diferenciados Em algodão natural Antialérgico O principal diferencial Da loja É estolas Caminho de mesa Toalha de mesa Em fibra de coco Então não perca tempo Entre em contato Com o nosso WhatsApp Ou o nosso Instagram A Inovanet Que atende provedores De internet no RL Vai atender sua empresa Com o App 5G A velocidade e estabilidade Que sua empresa precisa Sem cargá-los Ou perda de conexão O App 5G É uma tecnologia Exclusiva de conexão Com mais velocidade Mais estabilidade Mais segurança Ponte com o atendimento Humanizado Em 24 horas por dia Aumente a produtividade De sua empresa Com o App 5G Solicite agora mesmo O App 5G E sua internet Será coisa do passado E nova net Conectando gente Esta mensagem é pra você Se você está querendo fazer algum programa de TV E acha que não tem condições Agora temos Com a estrutura e estúdio próprio E com a competência de profissionais Ligue agora ou mande um zap para 84-988-59-9596 E realice o seu sonho Fazemos uma grande produção para o seu programa Com baixo custo e alta qualidade Tudo em Full HD Não esqueça Ligue agora 84-988-59-9596 TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens Está curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Giga Flash, rapaz 100 megas Com direito Wi-Fi em 5G E ainda o Flash Card Por apenas R$ 69,90 300 megas Com direito Wi-Fi em 5G E o Flash Card Por apenas R$ 79,90 E 500 megas Com direito Wi-Fi em 5G Com Flash Card E ainda direito ao look Por apenas R$ 99,90 Assine agora mesmo Xiga Flash Essa o Papinha Confia E indica Eu garanto Voltamos Só com uma coisa boa Vamos mostrar agora O Arraia da Tia Thelma Não saia daí que agora você vai ver que Arraia fantástico No ar O programa tem de tudo na TV Hoje participando do Arraia da Tia Thelma A 24ª edição de sucesso, talento e apresentação Muita alegria para a comunidade Acompanha nas imagens Nós vamos lá Muita alegria para a comunidade Fernando do Sena, o que você acha desses arraiás na cultura nossa popular, nas comunidades de Natal? Isso era para ser incentivado, você vê que as pessoas aí, elas investem, fazem as suas vestimentas, geram emprego e renda e revivem a cultura popular. Essa é a grande vantagem, está sendo sufocada por outras culturas que não é nossa. Por isso que a gente defende o forró Pé de Serra, todas as raízes da cultura popular brasileira. Então é isso, tem que ser incentivado, você vê as crianças todas já trajadas aqui, e participando, dançando as quadrilhas e dançando o forró, que essa é a cultura de raiz nossa. Nós precisamos incentivar isso e bancar isso para que as pessoas compreendam. Porque, ah, eu não gosto de forró, mas onde é que está vindo o forró Pé de Serra? Você não tem acesso, então é presente que a cultura chegue à comunidade. E é nisso aqui que vai surgir os grandes sanfoneiras, os grandes dançarinas, porque nós vamos divulgar a cultura popular. Está no sangue do povo do Nordeste. Me orgulho de ser nordestino, como todo cidadão acha. Basta ver as quadrilhas lindas que estão se apresentando hoje aqui. Por conta própria, sem nenhum incentivo de ninguém. É para a gente ter o apoio do poder público para garantir que a nossa cultura não morra. Viva o forró e vamos forrosar! Viva o forró e vamos forró! O que seria dessa comunidade sem esse arraiá? Ah, meu marido, sem esse arraiá, o pessoal ia ficar muito triste, porque é uma tradição. Então, desde muito tempo, desde que eu moro aqui, que sempre eu tinha esse arraiá. E se esse arraiá acabar, o pessoal fica triste, porque a nossa comunidade já é um pouco carente. É carente de eventos, de uma cultura. Então, não tem nada. E o que eu posso trazer é isso aqui. Essa festa maravilhosa, a cultura do nosso Nordeste, é uma coisa boa. Isso é uma raiz que a Tia Telma está trazendo para a nossa comunidade. E é através disso aqui que eu me sinto feliz e a comunidade também. Porque se a Tia Telma não fizer, não tem. Então, eu me sinto carente nessa parte. Por isso que com todo o esforço eu faço e me sinto muito bem, graças a Deus. Ivanilson, quais as dificuldades enfrentadas durante todo este tempo do arraiá? Na verdade, é a questão dos ofícios e os pedidos que a gente faz à prefeitura de Natal, que não chega. Se não fossem os apoiadores daqui da comunidade e outros amigos que a gente tem aqui no bairro, não chega. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Mas os comerciantes da comunidade fazem uma parceria para o evento acontecer? Sim, todo ano, nesses 24 anos. Eu, na verdade, esse ano é o ano que eu entrei mesmo com o peito com a dona Telma. A Telma, que é a organizadora geral, eu estou só apoiando a ela. Estivemos no loteamento Brasil Novo, bairro Pajussara, Zona Norte de Natal, prestigiando o arraiá da Tia Telma, que há 24 anos faz reinar a cultura nordestina das quadrilhas juninas, onde a comunidade se confaterniza e vê um grande festival cultural junino através das competições das quadrilhas juninas, neste grande festival chamado Arraiá da Tia Telma. Parabéns, Tia Telma, por essa linda e maravilhosa atitude. Tem de tudo na TV! É desse jeito, mostrando a 24ª edição do Arraiá da Tia Telma, no Conjunto Brasil Novo, Zona Norte de Natal, capital do Rio Grande do Norte, festas populares, só aqui, não tem de tudo na TV, de volta aos estúdios! Vocês viram aí, que arraiá lindo, bonito, é a nossa tradição junina, cultura nossa do Nordeste, é a alegria reinando nos bairros das cidades, é muito maravilhoso, é muito lindo você sentir, prestigiado de perto, essa cultura nordestina. Parabéns a Tia Telma, a Vanilso, que é um dos organizadores do Arraiá, e nós, todo ano, vamos estar sempre aí com vocês, maravilhosos! Vocês são lindos, maravilhosos, fantásticos! Eu, estamos em minha equipe todinha, maravilhado, com alegria, com esses arraiás que se preparam o ano todo, não tem apoio das esferas governamentais, é na raça mesmo, no patrocínio com o comerciante do bairro, patrocínio do amigo, da amiga, muitos, minha gente, tiram dinheiro do próprio bolso, para comprar suas fantasias, fazer os adereços para promover esses arraiás, né? Então, gente, se você puder, sempre ajude esses arraiás de bairro, porque a galera ali é no peito e na raça para fazer isso. Parabéns Tia Telma, parabéns Vanilso, e a todos que participaram do Arraiá da Tia Telma, aquele, ó, beijão, admiração do Marcelo Fuleiragem, de toda a nossa equipe, da TV Grande Natal. Então, vocês se sintam abraçados por todos nós, tá? Agora, vamos aqui ao nosso intervalo comercial. É ligeirinho, só o tempo de tomar uma aguinha e a gente volta já. No ar, meu diretor! Esse é um dos clubes que o Cinde Limpe RN oferece aos seus associados. Nosso clube é equipado com piscina, restaurante, campo de futebol e uma ampla área de lazer. E o melhor de tudo isso é que todos os domingos, os associados podem desfrutar dessa estrutura gratuitamente. Basta apresentar seu contra-cheque e documentos de identidade. Nosso clube fica localizado na zona norte de Natal, em frente à estação velha de Nova Natal. O Cinde Limpe RN utiliza corretamente o dinheiro das mensalidades para manter o clube, garantindo assim que os nossos associados aproveitem o melhor, sem custos adicionais. Traga sua família e aproveite um dia de lazer completo. Nosso clube está aberto todos os domingos, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. E no primeiro domingo de cada mês, uma banda ao vivo para animar o seu dia. Cinde Limpe RN, um sindicato que trabalha em Joga Limpo. Roberto Calçados, calçando sua família com calçados femininos, as melhores marcas e modelos do mercado. Lindas bolsas, calçados infantis femininos e masculinos, materiais esportivos, calçados masculinos com as melhores marcas na Avenida Dr. João Medeiros, filho 2290 Potengi ao lado do Shopping Estação Zona Norte de Natal. No bairro do Alecrim a Livraria Independência com mais de 40 anos de tradição no mercado potiguar especializada em materiais escolares, artigos de papelaria em geral e materiais para escritório, Temos os mais diferenciados preços do mercado com desconto de 20% à vista e parcelando suas compras em 12 vezes no cartão de crédito. Então venha conferir em nossa loja ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp. Na rua Manuel Miranda no bairro do Alecrim a loja RF Fogões especializada em artigos para fogões, copos de liquidificador e acessórios para ventilador em geral tais como, grelha para fogões, espalhador de chama, reguladores de gás, mangueiras e o principal diferencial é o preço para atacado e varejo. Então não perca tempo, venha para nossa loja ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp. Na rua Manuel Miranda no bairro do Alecrim a loja Casa do Tapeceiro especializada em artigos para fabricação de estofados, trabalhamos com os melhores itens do mercado tais como, corino, grampos, linhas, taxas e espumas. Então não perca tempo, venha para nossa loja conferir a maior variedade de artigos para seu estofado ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp. Na rua dos Canindês Antiga Avenida 6 no bairro do Alecrim a loja LED Store Iluminação com o estoque mais variado em iluminação tais como, perfil de LED, luminárias de sobrepor, luminárias de embutir, fitas de LED, arandelas e as mais variadas luminárias do mercado. Então não perca tempo, venha para nossa loja conferir nossas luminárias e artigos de iluminação em geral ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp. Na Avenida Presidente Bandeira, Antiga Avenida 2 no bairro do Alecrim a loja Latino Rock, especializada em rock, série, animes, filmes, bijuterias, pedras, incensos e uma variedade em artesanatos, nosso principal diferencial é estampa sob encomenda de sua série de filmes, animes e rock, então não perca tempo, venha conferir na nossa loja ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp. Na Avenida Boa Sorte Zona Norte de Natal, encontra-se Chaveiro JR. A Avenida R é uma empresa especializada em cópia de chaves automotivas nacionais e importadas e seu principal diferencial é o conserto de módulos eletrônicos, então você não perca tempo, confira o nosso Instagram. Na Avenida Presidente Bandeira, Antiga Avenida 2, no bairro do Alecrim, Major Cosméticos a melhor loja do segmento do mercado é natal com linha própria, Major Cosméticos e as melhores marcas profissionais do mercado, então não perca tempo, entre no nosso Instagram e conheça a nossa loja. Tá curioso pra saber qual a internet oficial do papinha? A Giga Flash, rapaz! 100 megas, com direito Wi-Fi 5G e ainda o flashcard por apenas R$ 69,90. 300 megas, com direito Wi-Fi 5G e o flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 megas, com direito Wi-Fi 5G, com flashcard e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo, Giga Flash, essa o papinha, confia e indica. Eu garanto. Esta mensagem é pra você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84-988-59-95-96. E realice o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa, com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. 84-988-59-95-96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o Ape 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão. Com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com um atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet. Conectando gente. Eu não disse a vocês que era ligeirinho. Já chegamos. Agora vamos mostrar aqui uma matéria que a nossa equipe estivemos lá na Vila de Ponta Negra. Mostrando uma arte milenar que passa gerações. Que é a arte das Rendeiras de Biu, lá na Vila de Ponta Negra. No ar, meu diretor Kleber. O programa tem de tudo na TV. Estamos na Vila de Ponta Negra para conhecer a Associação das Rendeiras de Biu, da Vila de Ponta Negra. Acompanha nas imagens. O programa tem de tudo na TV. Acompanha nas imagens. O programa tem de tudo na TV. Acompanha nas imagens. Existe algum incentivo por parte de alguns órgãos governamentais? Olha, nós recebemos visitas de vários órgãos aqui, onde eles mostram os projetos, mas até agora a gente não teve nenhum retorno. Então uma das principais missões da Associação das Rendeiras é manter viva a tradição da renda? Isso mesmo, manter essa tradição viva, não deixar que ela se acabe. Como eu já conheci pessoas que disseram que no lugar dela tinha essa tradição da renda, mas as pessoas foram morrendo e morreu a tradição também. Então a gente não quer que isso aconteça aqui no bairro da Vila de Ponta Negra. A Associação das Rendeiras da Vila de Ponta Negra, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, é uma associação que existe há várias décadas, lutando para manter viva a cultura da renda, fazendo com que esta arte maravilhosa passe por gerações. É uma arte tão linda, tão bonita. Como é que você vê essa geração em produzir essa arte da rendeira de bios, conforme há mais de 70 anos que ela desenvolve essa arte? Eu posso falar com muita tranquilidade que a minha avó fazia renda, fazia bico. Tem até um ditado popular que eu odeio para a rendeira, Não, pense que babado é bico, viu? Isso está no interior. É quando a pessoa quer mentir, fala, Ei, rapaz, acaba com esse negócio aqui, babado não é bico, não. Então é mais ou menos isso. Então a minha avó, ela fazia, ela estralava aquele espirro e eu ficava ali pertinho dela. E olha que eu estou com 70, então eu era menino. Essa é uma arte milenar, uma arte histórica, importante, a gente tem mais apoio. Por que isso aqui não está na rota do turismo? Era para estar na rota do turismo. Você vender a renda, vender o... Porque essa rendeira faz coisas belíssimas. Belíssima, né? E aí precisa mais apoio. E aí é isso que tem que ser feito. Divulgação, para que as pessoas tomem conhecimento, venham para aqui, conversar com elas. Quem quiser aprender, venha aprender, que é uma grande arte. E eu estou aqui para isso mesmo. Para o forró, misturar. Isso é arte popular. Entendeu? Isso é uma coisa do nosso povo. Minha lindade, venha sonhar, quem dorme contigo sonhar, pelos encantos que tem. Suas ondas portadoras de saudade, saudade de quem tem amizade, de alguém muito além. É, tanto dinheiro governamental jogado fora, por dentro estar sendo investido, né? Numa arte dessa, num estabelecimento desse, numa agremiação dessa, né? Que precisa do apoio do governo federal, estadual, municipal. Mas se Deus quiser, através do programa Forró, já começou, que é um programa totalmente cultural, que divulga a raiz do forró nordestino, que divulga a cultura popular. Nós vamos adquirir, sim, recursos, sim, para que isso aqui só faça crescer e que não deixe morrer essa arte maravilhosa, que é a arte das rendeiras. E assim foi, mais uma cultura popular do nosso amado nordeste, mostrado com todo orgulho para todos vocês. Aqui no programa É Tudo na TV, de volta aos estúdios. Viram aí, gente, que arte linda, que arte bonita, que é o bordado, que é a renda. É lindo demais de se ver, especialmente quando é feito com amor, com carinho, com dedicação. Lá na Vila de Ponta Negra, nós estivemos lá com essas jovens. Esta arte atravessa gerações. É avó, neto, bisneto e vai. Porque é a arte milenar das rendas. Então, eu fiquei lá uma tarde com esse pessoal. Que coisa linda. Ficou eu, a nossa equipe todinha. Maravilha de se ver. Um grande abraço para a dona Maria Segunda, que é a presidente da associação. Jane Edna, que é a vice-presidente. Maria Helena Prazeres, que é outra pessoa muito dedicada, que é uma assinadora da associação. E a nossa querida e amada dona Zefinha, que faz aqueles bordados lá, que é a mais experiente da turma. E também eu quero aproveitar para mandar aquele lindo abraço, aquele maravilhoso abraço ao nosso amigo, nosso parceiro, Fernando Lucena, presidente do Cinde Limpe, apresentador do programa Uforró Já Começou. E que nesse momento está licenciado das suas atividades em virtude da lei eleitoral. Que ele é candidato, ele é pré-candidato a vereador da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Desejo todo sucesso do mundo, Fernando Lucena. Porque você merece esse sucesso. Porque Deus disse, muitos vêm, mas poucos são os escolhidos. E eu tenho certeza que Deus e todo o povo de Natal vai saber escolher o melhor para Natal, o melhor para todos nós, no dia certo, na hora correta. Então, desde já, felicidade, Fernando Lucena. E que Deus te proteja nessa nova empreitada que é essa campanha municipal. E nós e o programa É Tudo na TV. Estamos juntos, Fernando Lucena. Então, agora, vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. Não sai daí, não, que eu vou só tomar uma aguinha e volta o lixo. E aí Há quatro anos no mercado, a Autoescola Destaque vem se destacando no segmento com um conceito diferenciado. Temos um atendimento personalizado, melhor equipe de profissionais e instalações modernas e confortáveis para melhor lhe atender. Com horários diferenciados de segunda a sábado, temos a comodidade que você precisa para realizar seu processo de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria. Autoescola Destaque, mantendo a tradição em qualidade, rapidez e preço justo. Vem ser Destaque. Oito quatro, vinte e vinte e vinte e três, trinta e três. Na Mister Castanha, a natureza se encontra com a saúde. Descubra um mundo de opções saudáveis e deliciosas, desde castanhas frescas até snakes saudáveis, suplementos nutritivos e alimentação para pessoas que possuem algum tipo de restrição alimentar. Venha nos visitar e venha nos visitar e encontre opções deliciosas para uma vida mais feliz e saudável. Mister Castanha, onde a natureza e a saúde se encontram. Fale com o nosso Delivre e nos siga nas redes sociais. Na rua Amaro Barreto, no bairro do Alecrim, labiótica com mais de vinte anos de tradição no mercado, trabalhamos com as melhores marcas de armações do mercado e todos os tipos de lentes digitais, inclusive o filtro azul, que é as lentes, que bloqueiam totalmente as luzes dos celulares, faróis do carro e somos excelência em graus altos. Na Avenida Presidente Quaresma Antiga Avenida 1, no bairro do Alecrim, em Natal, a loja Severino Artesanato com maior estoque e variedades de artesanatos em barro, cipó e madeira, também trabalhamos com fumo de rolo e velas de sétimo dia. Então não perca tempo, venha conhecer a loja com maior estoque de artesanatos do Rio Grande do Norte ou entre em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp. Na Avenida Pompeia Zona Norte de Natal encontra-se a toque final pronta entrega, trabalhamos com várias categorias, desde do infantil até o adulto, na sessão infantil desde o bebezinho até o juvenil e na sessão adulta do masculino até o extra G, e na sessão feminina temos do PP até o extra G e o principal diferencial da nossa loja é que para abrir o cadastro com apenas 3 peças, então não perca tempo, entre em contato pelo Instagram ou com o nosso Zap. Na Rua dos Camindés Antiga Avenida 6, no bairro do Alecrim, a loja Gaiolas Potiguar, tudo para seu pet cães, gatos, mini coelho, hamster, porquinho da Índia e também tem a parte de aves, calopsitas, roselas e outras. Se o principal diferencial da nossa loja é a fabricação de gaiolas e viveiros sobre encomenda, então não perca tempo, entre em contato com o nosso Instagram ou WhatsApp. Na Avenida Presidente Quaresma Antiga Avenida 1, no bairro do Alecrim, casa renovada, tudo em cama, mesa, banho, rede e muito mais com preços diferenciados, no mercado direto de fábrica, sempre com as melhores marcas existentes no Brasil. Então não perca tempo, entre em contato com o nosso Instagram ou WhatsApp. Na Rua Amaro Barreto, no bairro do Alecrim, estofaria belos tudo em estofados, baús, cabeceiras e poltronas. Fabricação e reforma própria com espuma D33 e um acabamento de excelência é a nossa marca principal. E a entrega mais rápida da cidade, então entre em contato com o nosso Instagram ou WhatsApp. Na Avenida Presidente Quaresma Antiga Avenida 1, no bairro do Alecrim, em cantar de artigos de cama, mesa e banho-mimos diferenciados em algodão natural antialérgico, o principal diferencial da loja é estolas caminho de mesa toalha de mesa em fibra de coco, Então não perca tempo, entre em contato com o nosso WhatsApp ou o nosso Instagram. A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o App 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O App 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Ponte com o atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o App 5G. Solicite agora mesmo o App 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. Esta mensagem é pra você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, Agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84-988-59-95-96 E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa, com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. 84-988-59-95-96 TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens. Tá curioso pra saber qual internet oficial do Papinha? A Giga Flash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi em 5G e ainda o flashcard por apenas R$ 69,90. 300 megas com direito Wi-Fi em 5G e o flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 megas com direito Wi-Fi em 5G e o flashcard por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Chega Flash, essa o Papinha. Confia e indica. Eu garanto. E agora vamos mostrar o Arraiá do Sinacef, que é no Espaço Cultural Rui Pereira. Com a banda CPI do Forró. Vamos ver no ar a matéria, meu diretor Kleber. Está no Espaço Rui Pereira. Aqui no Bar do Zé Reira. Aqui no Centro de Natal. Você que não conhece, vem prestigiar esse espaço lindo e maravilhoso. Aqui é a alegria total. Acompanha nas imagens. Acompanha nas imagens. Essa é a alegria total. Atenção. Atenção. Quero um sacio com você Que Deus nos vemos a brilhar Eu quero meu calor pra me aquecer E meu amor pra me fazer sonhar Quando o outro dia eu aquecer Então quem não conhece o bar do Zé Reieira É aqui no centro de Natal, na cidade Ao lado da IFRN, entre a Pc Isabel e a Rio Branco Eu sou conhecido como Zé Reieira, eu sou uma reira mesmo E eu fico muito grato por estar junto com vocês hoje E prestigiando nesse dia maravilhoso Dessa festa que está acontecendo hoje aqui Estou muito feliz com isso Zé Reieira é uma figura Essa gente já faz parte do cartão cultural de Natal É o pai do Zé Reieira no espaço cultural Rui Pereira 25 anos de tradição e todo mundo sempre vem pra cá Prestigiar essa alegria Eu quero me tampar, não quero corpo 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 Depois eu quero tirar o corpo Mas depois quebrar o corpo Passar peço com o meu outro Depois eu quero tirar o corpo Mas depois quebrar o corpo Passar peço com o meu outro Ui, ui, ui Tem gente dizendo que eu tô louco E eu só falo em tirar a boca Realmente eu quero tirar o pão Pra depois quebrar o pão Passar o preço com meu Realmente eu quero tirar o pão Pra depois quebrar o pão Passar o preço com meu pão Tem gente dizendo que eu tô louco E eu só falo em tirar a boca Realmente eu quero tirar o pão Pra depois quebrar o pão Passar o preço com meu pão Realmente eu quero tirar o pão Pra depois quebrar o pão Passar o preço com meu pão E hoje eu vim prestigiar O CPI do forró Que é muito famoso E eu não tinha oportunidade de ver ainda tocar E vim hoje aqui com a minha irmã Prestigiar o forró Já começou a galera Você, Canelinha, Cris, Fernandes E toda a turma do forró Já começou Então, pra mim é um prazer E o Alegria está aqui junto com vocês Já começou Onde Tirar papel e sessão Dança já que é rosa Pé Luz do ganhá Dança já já morra Pé E eu vou zinhar Faz a pachaca mané Que eu quero ver Eu quero ver pai Amor Faz a pachaca mané Que eu quero ver Eu quero ver pai Amor Vai, vai, vai TV Cultura A nossa TV Cultura Pra todos em contato E eu vou de novo A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapaz Até nesse samba A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapaz Até nesse samba Dessas já que consapé Luz do ganhá Dessas já já morra E eu vou zinhar Faz a pachaca mané Que eu quero ver Eu quero ver pai Amor Traz a pachaca mané Eu quero ver Eu quero ver pai Amor Vai, vai, vai Amor É tudo na TV É assim Festa, é evento Mas sabe, fulera Está dentro Levando o melhor Para vocês Voltando agora Nos estúdios E o forró já começou Eita Que festa maravilhosa Tenho certeza Que vocês que estão assistindo Também Estão assim Maravilhados Com essa banda CPI do forró Tocando aquele forró Maravilhoso Menino Oh, festa Linda Bacana É lindo De se ver A cultura Reinar Em nossa cidade Em todas as cidades Do Brasil Nós estivemos lá Na CPI Prestigiando essa festa No espaço cultural No espaço cultural Rui Pereira Com a banda CPI do forró Nós estávamos lá de frente Ao bar do Zé Reieira Zé Reieira Apesar de ser um nome Esquizofrênico Mas o Zé Reieira É uma pessoa Como vocês viram Na matéria Já faz parte Do circuito cultural Da nossa cidade O Zé Reieira É uma pessoa linda E maravilhosa Então Aquele lindo abraço A você Meu amigo Zé Reieira A cantora Albanete Que é outra cantora Fantástica Ex-vocalista Do grupo Show Terríveis A Canelinha Que é o nosso companheiro Lá na TV Outra TV aqui Na TV Futuro No programa do Forró Já Começou A nossa querida Cris Fernandes Beijão Cantora fantástica Também Companheira lá Do nosso programa No Forró Já Começou Na TV Futuro Então Gente Vamos ficar por aqui Espero vocês No próximo programa E digo a vocês Vamos agradecer Ao nosso Deus Ao nosso Papai do Céu Por ter dado Mais um programa E nos prestigiar Com essa Saúde E alegria Para a gente Fazer Esse programa Maravilhoso Para vocês Porque O programa É tudo na TV É feito Para você Então Se você Agir com fé E dignidade Você Não conserta o mundo Mas Com certeza Vai ser um canalho a menos Fazendo as coisas Ruins no mundo Faça o bom Porque a vida É assim Quando você Planta o bem Semeia o bem Você vai colher Maravilhosos frutos Fica a dica E o conselho Do Marcelo Fuleiragem Até o próximo programa Tchau Tchau Transcrição e Legendas 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 e Legend